Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar sobre o que é mentoria e por que alguns programas dão certo e outros não. Bom, a gente sabe que a gente busca dentro de RH, dentro das empresas, diferentes formas para desenvolver pessoas. E há inúmeras pesquisas que mostram o benefício de um mentor na carreira de pessoas bem-sucedidas. Então, esse tende a ser um dos pontos e um dos recursos que o RH usa e estrutura programas para ter resultado, para ajudar a desenvolver aí sua liderança, seus potenciais. Mas também é verdade que a gente chega nas empresas e vê um número grande de pessoas frustradas com o resultado dos programas de mentoria, que algumas vezes acabam virando uma grande burocracia e um programa muito mais pró-forma na empresa do que de fato colhendo os resultados que eram imaginados lá no começo de aceleração, de prontidão e tudo mais. E por que isso acontece? Porque o programa de mentoria, ele precisa ter algumas características que ajudam a criar uma conexão e uma relação forte entre mentor e mentorado para que a gente possa ver resultados. E isso não é necessariamente uma coisa trivial ou que possa ser tão arquitetada por um terceiro, por uma área de RH, para que tudo funcione e corra bem. Essas observações, elas servem tanto para um programa de mentoria externo quanto para um programa de mentoria interno. Mas os erros, os escorregões acabam acontecendo mais no programa interno, porque muitas vezes ele é cheio de regras e as coisas, especialmente a escolha de mentores e mentorados, acaba sendo menos orgânica por identificação e mais por alguma combinação que alguém tenha feito, né, para eles ou entre eles. Então, vamos lá. O que é um programa de mentoria? Mentoria é quando a gente pega uma pessoa que já atingiu determinado resultado que você almeja ou ela tem uma experiência maior, né, já passou por situações parecidas com as que você vai encarar ou está encarando neste momento e ela vai compartilhar com você a experiência que ela teve, como ela lidou com aquela situação, como ela gerenciou e gerou resultados, o que ela fez que deu errado, né? Muitas vezes a gente vê aí, de uma forma geral, muita gente falando sobre sucessos e o mentor tem esse papel fundamental de dizer o que não dá certo, né, o que não funcionou na prática, pelo menos na experiência dele ou dela, naquela perspectiva, naquele contexto. Mas é uma informação a mais, é um caminho, né, que a gente encontra para que o mentorado possa, então, formular a sua estratégia, formular a sua atuação. Então, é sempre essa troca. Esse mentor, ele não vai ser necessariamente sempre uma pessoa mais velha, né, poxa, é uma pessoa mais experiente que está mentorando um jovem. Não tem a ver com idade ou com geração, tem a ver com a pessoa ter em sua história ou experiência situações que você admira e que você, como mentorado, né, o mentorado esteja buscando adquirir na sua trajetória. Então, a gente vê muitos casos até de mentoria que a gente chama de mentoria reversa. Jovens mentorando, por exemplo, altos executivos das empresas. Por quê? Às vezes a gente pega executivos ou executivas já na casa aí dos seus 50, 60 anos ou mais e que estão um pouco mais afastados do comportamento, do pensamento do jovem, de hábitos de consumo. E essas pessoas estão tomando decisões ali para os produtos que vão para o mercado, que muitas vezes tem um mercado comprador muito mais jovem, né, mais parecido com pessoas de menos idade. Então, você pode ter o que a gente chama de mentoria reversa. Uma pessoa mais velha aprendendo a forma de pensar, aprendendo coisas que o jovem tem, que tenha vivenciado e que tenha conquistado, que essa pessoa ainda não teve também. Então, não tem a ver com idade e não tem a ver com nível profissional. De novo, essa mentoria reversa é um exemplo disso. Você pode ter um CEO que tem como mentor, por exemplo, um trainee, né, uma pessoa aí, momento de carreira equivalente a um trainee, que vai ajudá-lo a aproximar uma realidade que ele precisa conhecer, mas que não foi uma realidade vivenciada por ele. Porque naquele momento de carreira, por exemplo, que esse CEO teve quando estava naquele momento de início de carreira ou naquela idade, o mundo era muito diferente, era outra perspectiva. O importante é que tenha admiração, inspiração e aprendizado. E uma coisa super interessante que eu ouvi até num episódio do podcast da Michelle Obama, que ela trouxe uma perspectiva que eu gosto muito. Que geralmente quem procura mentor ou tem essa sede, né, que eu preciso ter um mentor e tal, são pessoas jovens. E essas pessoas muitas vezes ficam pensando, o que esse mentor tem pra me oferecer? E a Michelle Obama trouxe nesse episódio uma perspectiva de que a mentoria, ela tem que ser sempre uma troca. Então, por mais que você esteja procurando a pessoa, por tudo aquilo que eu comentei, porque você se inspira, porque ela já atingiu o resultado que você almeja, é importante que você agregue valor pra esse mentor também. Então, nesse caso, né, essa perspectiva que a Michelle trouxe, a gente estaria falando de uma mentoria, né, de mão dupla, e a mentoria reversa acontecendo ao mesmo tempo também. A você, né, o mentor aprendendo com o mentorado. Então, acho que esses são pontos importantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente vai estruturar um programa de mentoria interno, é por que eu estou fazendo esse programa? Uma coisa que eu gosto de destacar sempre é todo o processo individual, seja um coaching, uma mentoria, qualquer que seja a situação que a gente está fazendo, uma ação de desenvolvimento individual, ela é uma ação mais cara do que uma ação coletiva. Então, o que a gente tem que pensar estrategicamente e pra tirar o melhor resultado dos recursos que a gente tem como área de RH? A gente tem que pensar que resultado eu espero deste programa de mentoria. Isso vai ditar muita coisa. Então, se a gente imaginar, eu quero como benefício, como resultado, aceleração de prontidão de pessoas identificadas com alto potencial. Esse é o benefício esperado. A partir disso, eu venho fazendo um desdobramento, né, pode ser até um brainstorm, de quais são as ações que vão me levar a esse resultado. E o programa de mentoria pode ser, sim, uma das ações. Mas o que é importante a gente concluir nesse mapeamento é que essa pessoa chega para o programa de mentoria nas condições necessárias para adquirir aquilo que é mais caro, assim, mais especial do mentor. O que eu quero dizer com isso? Tem algum nível de conhecimento, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que esteja sendo preparada para uma posição de liderança. Tem um primeiro passo, que é o repertório sobre gestão de pessoas, sobre liderança, que ele é comum a todas as pessoas que vão assumir essa posição. Então, neste caso, nesse primeiro momento, é mais interessante você fazer uma ação de treinamento, sala de aula, qualquer que seja o formato, o formato híbrido, do que você partir para um número maior de mentorados ou restringir essa oportunidade para um número pequeno de pessoas e colocá-los com os principais executivos ou executivas da sua empresa. Então, o primeiro ponto de mentoria é saber se ela é a melhor, o melhor tiro que você tem, né? O melhor cartucho que você tem para queimar, para atingir o benefício esperado. Acho que esse é sempre um ponto importante para vocês refletirem. O segundo ponto é, uma vez que eu entendi que, do benefício que eu espero, a mentoria é o melhor caminho, o melhor recurso, ou um dos melhores, um dos caminhos possíveis, é importante a gente entender até que nível de intervenção o RH precisa ter para o programa funcionar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente elege um mentor, independente de programas, a gente já passou por toda aquela triagem que eu coloquei no começo. Eu me inspiro na pessoa, eu reconheço que eu tenho algo a aprender com ela, eu confio nessa pessoa, porque a mentoria é uma conversa em que você vai trazer seus dilemas, você vai trazer as dificuldades de relacionamento com pessoas específicas que você tem dentro da empresa. Então, imagina que estamos todos dentro do mesmo ambiente e eu levei para o meu mentor um problema de relacionamento que eu tenho com o meu gestor, mas o meu gestor pode ser subordinado desse mentor, pode ser par desse mentor. Então, tem várias relações envolvidas dentro de uma empresa que podem impactar no resultado desse programa. Então, é importante que o mentorado se sinta muito à vontade, né? E também aquele mentor reconheça o mentorado como uma pessoa que ele quer apoiar e ajudar, porque às vezes a gente pode ter identificação maior com uma pessoa, menor com outra. Então, quanto mais a gente em RH arquiteta as coisas e já forma as duplas, menores são as chances, na minha visão, de conseguir uma relação genuína e efetiva. É muito parecido, por exemplo, quando a gente pensa no processo de coaching. Aqui na consultoria, como que a gente faz? A gente faz um processo que a gente chama de vitrine, que é, uma vez que a empresa contrata a consultoria para fazer coaching com um, dois, três executivos, cada executivo vai conhecer pelo menos dois coaches. porque a pessoa que vai passar pelo processo tem que se identificar com quem vai ajudá-la. Não adianta eu falar, olha, o seu coach vai ser a Laura, ela é a melhor coach que você pode ter. Se a pessoa não tem identificação comigo, não adianta de nada essa abordagem. Então, é muito importante que o RH não forme essas duplas em reuniões em que a diretoria escolheu quem fica com quem. Idealmente, o que a gente recomenda aos nossos clientes é, primeiro, abrir uma indicação de pessoas que são boas desenvolvedoras de gente, que são bons líderes, que são pessoas que inspiram e desenvolvem os outros. E que essas pessoas queiram fazer parte de um programa de mentoria. Porque internamente a gente também tem aquela questão do, ah, eu fui convidado e pega mal no aceitar. E aí eu aceito ser mentora, mas na verdade ou eu não tenho habilidade, ou eu estou sem tempo, ou eu não quero, simplesmente não gosto de fazer isso. Então, a gente acaba criando uma situação que é mais um fator para o programa desandar. Então, o primeiro ponto, a primeira sugestão seria, faça uma pesquisa com seus próprios colaboradores e entenda quem são as pessoas que mais os ajudam na carreira. Quando eles estão num dilema de carreira, para quem eles convidam para um café? Mapeie essas pessoas, mapeie esse grupo de pessoas e converse com elas. Você foi indicado por colaboradores como um bom desenvolvedor de pessoas. Você aceita fazer parte do programa de mentoria? Não tem obrigação de fazer? A gente vai te explicar certinho como que é, a gente vai te capacitar. Se a pessoa já tem um dom natural, não é dom, né? Mas já tem uma prática, já tem essa competência, porque as pessoas já buscam naturalmente. E ela aceita, ela quer fazer parte, faz sentido nesse momento, meio caminho andado. Aí você vai pegar essas pessoas e vai fazer uma capacitação. Porque, de novo, uma coisa é tomar café, sem compromisso com uma pessoa, outra coisa é você mentorar, de fato, uma pessoa na carreira. Então, você vai fazer um programa de capacitação para esses mentores. A partir disso, o mentor, você pode criar ali um painel, né? Em que você coloque características, tipos de experiência, conhecimento, qual é o tema que a pessoa se sente mais à vontade para ajudar, para compartilhar. E o ideal seria que os mentorados pudessem identificar pessoas que eles gostariam de adotar como mentores. E aí, ali, essa conversa seria algo menos gerenciado por RH. Então, imagina que você criou esse grupo de mentores, você capacitou e você coloca esse recurso à disposição da sua empresa. Pode ser aberto de uma forma geral, ou pode ser, sim, para um grupo de pessoas que você mapeou com potencial ou com um certo nível ali do pipeline que você quer desenvolver. Não tem problema. Mas, a partir disso, você divulga que essas pessoas estão à disposição como mentores. E aí, como é a nossa sugestão, né? O que eu vejo que funciona? Esse programa acontecendo de uma forma mais orgânica, sem uma estrutura tão rígida do que o mentor tem que falar na primeira sessão e tudo mais. Ele recebeu um treinamento do que é ser mentor, de como conduzir um processo de mentoria, da diferença de ser mentor e ser um gestor e tudo mais. E, a partir do momento que eu olhei esse grupo de mentores e eu, Laura, fiquei interessada em fazer uma mentoria com o Carlos, eu vou mandar uma mensagem. Carlos, você tem disponibilidade de a gente marcar uma reunião? Queria conversar sobre mentoria. Se o Carlos estiver no momento de pegar uma mentoria, de conversar, beleza, ele vai marcar uma reunião, um almoço, a gente vai conversar e, se fizer sentido para os dois, eles continuam marcando outros encontros, outras reuniões. Então, não tem uma obrigatoriedade de número mínimo de sessões e, sim, tem que acontecer principalmente esse casamento de interesses, né? Entre o mentor e o mentorado e os dois entenderem que aquela relação é uma relação ganha-ganha. Acho que esse é o ponto principal. Então, é por isso que, muitas vezes, a gente encontra esses programas pró-forma dentro das empresas e, se a gente quer olhar para resultado, às vezes o RH vai ter que abrir mão de um controle, de uma estrutura, até um engessamento maior em nome de uma ação mais efetiva que tenha a identificação entre as pessoas e que elas estejam, de fato, engajadas e dispostas a ajudar, né? Uma a outra ali para que a coisa aconteça. Então, essas são as minhas dicas para vocês sobre programa de mentoria, como estruturar um programa de mentoria, como achar o mentor. Identifique uma pessoa que tenha as questões que você quer aprender, que já passou por experiências que vão te agregar e que você possa confiar, que você possa colocar ali as suas questões, as suas dúvidas, os seus dilemas, as suas dificuldades para que vocês tenham um resultado super positivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho